Música A gente veio uma vez fazer show aqui Não lembro se foi a segunda ou a terceira vez que a gente veio fazer show aqui em Natal A gente ficou de day off E aí bicho Aí neguinho saiu pra dar volta de bug e tal Não sei o que Focou se empolgou e comprou um bug do cara Pô, bug selvagem, sete e quatro Freio a disco nas quatro horas, é o meu bug hoje Agora tu imagina o Falcão de dread Facilmente reconhecido no Rio andando de bug O cara não consegue andar Meu carrão Hoje conhecido com o Aníbal Obrigado Falcão Fala aí 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 Vamos subir e fazer aí Quem não sabe fazer Tô pra pegar uma vela animada A galera que tá esperando aí Fala aí Vamos subir e fazer uma vela animada A minha alma tá armada E aponta Para a cara do sincero Oh, vai a rei Passa embora Passa embora Não é paz, é medo Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes eu falo com a vida Às vezes eu falo com a vida Às vezes eu não acredito Qual a paz Desde 2000 na rua Chile Quando começava a almada Minha mãe trabalhava lá Me levou Tive a oportunidade de conversar com os caras lá no camarim Primeiro show E eu tenho certeza que foi amor Primeira vista de lá pra cá Arrastando a galera Se tu voltar aqui Tem mais uns 8 amigos meus aqui Que vê o curto também E a parada toda do Rafa foi de público De show De conquistando e tal Eu me lembro de Natal A gente vi várias vezes Cara Eu ficava no hotel Então a gente tem vários amigos aqui Eu botei um negócio pra você Eu acho que o que alimenta mais Nossa paixão pelo Rafa É esse respeito que vocês têm Sinto pela banda Sabe essa sociedade A gente sempre lá Vocês estão lá em cima E estão passando a gente Igual que alimenta a gente Tá lá Só que a gente rala De viajar pra fora Cara De dormir Procurando novas Tô agachando Quero esse vídeo Com a gente A pena paz Que eu não quero seguir Admitir Paixão mesmo É a banda Sabe É o Rafa É o nome É o Rafa Vocês se foda